As docinhas da cidade, são bonitas e dançam bem As docinhas da cidade, são bonitas e dançam bem Vencei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Vencei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Fui para a casa da moreninha, pedirá-la pra viver Vencei uma vez com uma moreninha, pedirá-la pra viver Vencei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Vencei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Vencei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Embora seus pais não queriam, eu me case com você Embora seus pais não queriam, eu me case com você Mas depois de nós casamos com uma moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós casamos com uma moreninha, ele vai nos compreender Vencei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Uma moreninha para mim, eu me case com uma moreninha, já fiquei querendo bem Uma moreninha para mim, eu me case com uma moreninha, já fiquei querendo bem Vencei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Já vencei uma vez com uma moreninha, fui querendo bem As mocinhas da aldeia são bonitas e dançam bem E as mocinhas da aldeia são bonitas e dançam bem Paranacei uma vez com uma morenha, preparava na cadeia Paranacei uma vez com uma morenha, preparava na cadeia